Vim comprar tapete para colocar na entrada da casa, só que eu não quero dessas cortinas, sabe? Essas cortinas normais, porque junta pó, então prefiro aquelas retas, apesar que essa aqui está bonita, olha, eu gosto assim, só que junta muito pó, então estou tentando achar uma outra, de outro jeito, é bem bonita as cortinas, mas eu não quero assim, para o quarto do Rick, vou comprar dessa, para as duas janelinhas pequenas, para a janela maior, talvez essa, 40% de desconto, só que a cor, né? E essas que são, assim, horizontal, elas pegam muita sujeira, é a melhor vertical, essa aqui, olha, olha, como é que é, puxa aqui assim, fecha, aí abre, olha, ou deixa preta, ou deixa assim, mas eu quero essas aqui, olha, que é bonita, mas eu preciso ir urgente para o quarto, sabe? Só que eu não quero uma cor assim, eu quero uma, eu acho que essa daqui, você não consegue ver tanto, né? Só rodando aqui, olha, você fecha, vou ver essa aqui, muito bonita as cortinas, só que não é do meu agrado, não quero, não combina, barriga de 28 semanas, olha, está só 11 semanas, 12 semanas que o baby nasceu, olha, estão aqui comprando, vendo as coisas, claro, que está faltando para casa, olha, meu lustre que chegou, acabou de colocar ele, é lindo, aí aqui tem o outro, está cozinha, olha, nossa, vem super bem embalado, super recomendo, olha, quer, quer abrir, vamos abrir, esse também é bonito, olha que é diferente, olha só, vou pôr, vou abrir aqui na mesa, e ele é assim, ó, é assim, tá vendo o zopor bem protegido, então, ó, para quem quiser comprar, vou deixar o link aí, que eu estou recomendo, tá? Oi, gente, tudo bem? Estamos quase acabando de organizar nossa casa, e tipo assim, agora o que está faltando móveis é só... Já vem aquela caixa ali? Essa caixa aqui, é o rack e o gabinete que chegou, esse rack aqui a gente vai desfazer dele, isso falta chegar ao sofá, chegar não, porque eu ainda não pedi, estou indecisa, nossa mesa já está ali, ó, adorei ela, Então, é uma mesa enorme para seis pessoas, então, tá aqui já, e o que mais que falta? O sofá, só para aqui para a cozinha, os armários já estão aqui, né? Eu escolhi esse tom aqui, porque é o mesmo tom do armário da pia, aqui embaixo, tá vendo? Aí, ainda falta comprar as cortinas, ah, os lustres também, eu postei lá no Instagram, o lustre já está ali também, aquele da... Agora, só falta eu escolher o sofá, eu estou na dúvida entre um azul, vou te mostrar, um navy, é dessa cor aqui, ó, da cor dessa panela, e o outro é preto, não é preto, O outro é um cinza escuro, então, tô na dúvida, porque é tudo claro, né? Então, assim, você vai colocar um sofá cinza escuro, ele vai mais ou menos para preto, aí vai ficar aquela coisa meio escura. Aí, onde eu encomendei a cortina, a mulher falou que era tipo uma design de organização, assim, aí ela pegou e falou para mim que ficaria melhor o azul, sabe? Com a cortina meio amarelada que a gente vai comprar, não dourada, sabe? Nem tão amarelo, é um... uma cor... depois vocês vão ver. Por que essa cortina? Porque é para combinar, como ali, tá vendo? Tem uma... uma porta lá, e aqui tem outra, então tem que colocar a janela aqui, tem que colocar a cortina aqui. A amarela vai combinar com isso, sabe? Porque essa aqui já veio, já veio na casa, né? Só essas duas aqui, e aqui. Nesse lugarzinho de tatão, ele já veio com essas cortinas japonesas, assim. Então... Então, eu fico na dúvida do sofá. Mas o haki, gente, ele é lindo, ele é lindo o haki, porque ele é mais ou menos dessa cor aqui, ó. Não é branco e nem palha, é mais ou menos dessa cor. É um modelo bem antigo, sabe? Sabe aquele modelo antigo, assim, de haki antigo? E eu adorei, adorei. Depois eu mostro para vocês mesmo. Eu ia montar ele hoje, só que eu já não estou muito bem. Agora, no nosso quarto, eu encomendei a cortina, só que a cortina vai chegar só dia 17. E no quarto da Sara já está tudo... no quarto da Sara e do José já está tudo ok. Está lindo, só falta eu tirar aquele prástico de lá e colocar o lençol. Só que eu estou com tanta desânimo. Desânimo não, assim, nossa, eu estou ruim. Então, está quase prontinho a nossa casinha. Mas depois que eu organizar tudo, tá? Aí eu vou fazer o tour, sim, para vocês. Muitos de vocês estão perguntando se eu vou fazer o tour ou não. Mas depois que eu organizar tudo, se vai tudo ok, aí sim eu faço o tour. Porque tem uma dispensa ali que está uma coisa. E isso aqui eu vou só te mostrar. Esse aqui, ó. Olha só. Tudo isso daqui, ó. Tudo tralha. Tralha não, é brinquedos. Brinquedos para usar lá fora, brinquedos para fazer atividade. Só brinquedo. Aí tem computador ali também. Aí falta eu comprar a mesinha do computador. E só falta o sofá e a mesinha do computador. Os dois itens mais difíceis de decidir. Porque a mesinha do computador, como o computador do Akira tem aquela caixona enorme. Então, eu acho que tá feia a caixa. Já viu a mesinha que eu gostei. Só que ainda não pedi. Mas eu acho que eu vou pedir ela. Então, é isso, tá? Vou mostrar aos poucos aqui para vocês. Depois que eu vou organizar tudo, eu acho que nem a árvore de Natal eu montei ainda. Mas se eu pedir o sofá já e pedir a mesinha do computador. Acho que no final de semana que vem, nesse não. No outro, eu já tô com a casa toda arrumada. E já posso montar a árvore de Natal. Mas ainda não montei. Mas é isso. Fui hiper mega feliz. Ixi, agora tô aqui a roupa do Ricardo. Pra estender lá. Por causa que ele hoje fez bucatsu novo lá. E aí, chegou tudo sujo, sabe? Tudo suado. Aí eu vou laindo de roupa. Depois tomar banho. Tentei tentar lavar ali as louças. E é isso. E falta eu ainda colocar lençol nas camas. Que eu ainda não coloquei lençol nas camas. Tamo dormindo tudo sem lençol nas camas. Tá? Só dando um update pra vocês. Ó, barriga dura. Mas é isso. Depois a gente se fala mais. Obrigada. Tá? Mais alguma coisa eu deixo aqui. A geladeira também. Eu tirei toda aquela tralha que tinha aqui. Deixei só isso aqui que o Ricardo trouxe pra mim ir à Disney. Isso aqui que meu irmão me deu tem muito tempo. Aqui a fotinha do José. Aqui a foto do meu irmão. Meu irmão aqui. A gente tá aqui. E aqui só essas fotinhas que são mais importantes. E aqui, lateral, deixei esses potinhos. Só que eu acho que eu vou deixar ele ali perto da pia. Que fica mais fácil pra mim pegar, sabe? E o armário é tão grande, quer dizer, que essa parte aqui, ó, ficou vazia. Apesar que eu tenho a cafeteira elétrica, né? E tenho a máquina de pão. Mas aqui e aqui ficou vazio. Porque não tem coisa pra colocar. Mas eu acho que eu vou... Eu não quero deixar muita coisa aqui. Aqui já ficou o micro-ondas, forno. Aqui ficou a frutadeira. Aqui ficou... Panela de arroz. E a água... Pra água quente. Então... Eu gosto de deixar mais crin, sabe? Aqui ficou tudo vazio ainda. Porque não tem... Aqui tem umas louças. Tem umas taças. Aqui tem mais taças. Aqui ficou meus... Meus jogos de prato. E é ok. E é isso. Por agora. Eu não quero deixar a cafeteira aqui, porque eu agora não tô tomando café ainda. E... Não vou deixar uma coisa que não tá usando, né? Também, né? Não quero deixar aqui a cafeteira porque eu não tô usando. E... Ficou assim. Vocês gostaram da cor do armário? Eu adorei. E aí... E aí...